Eu vou contar a história de, inclusive, desse suspeito. Um suspeito, ele foi preso, sabe o que ele fazia? Ele degolava, isso mesmo, ele degolou vítimas. Essa era a ação que esse criminoso fazia. A equipe do Corpo de Bombeiros aí, realizando um trabalho, inclusive, próximo ao Rio, são os cocos, encontrados, e essa era a modalidade como ele fazia, cruel. Se ele recebesse a ordem, ele iria lá e executava, não tinha papo com ele. Só que a polícia realizou um trabalho de investigação, conseguiu descobrir o paradeiro desse suspeito e ele foi preso pela polícia. Sabe quem vai contar essa história pra gente? Muito bem contada. É o Joca de Souza, diretamente de Sorriso. Bebê, foi no ponto. Comandante, sapeca na tela, vai. Delegacia Municipal da cidade de Sorriso, olha só ali, ó, chegando presos aqui nesta depol. A informação é que o rapaz que está no interior dessa viatura seria aí o principal suspeito de ter executado várias pessoas nos últimos dias aqui nessa cidade. Ele teria sido autor do homicídio que o corpo foi encontrado degolado ali aos fundos de uma revenda de veículo ali na saída da BR-163. E também ele é suspeito de ter participado do homicídio do corpo que foi encontrado sem cabeça no rio Telespires. O rapaz é bastante conhecido da polícia e existia aí um afoito danado por parte dos policiais aqui do DHPP para colocar as mãos em cima desse suspeito. Agora sim, ó, os policiais vão descer com o camarada aí do interior da viatura. Aí está, ó, esse aí é o rapaz. Rapaz esse que teria participado ativamente dos dois homicídios ocorridos na cidade onde pessoas foram decapitadas. A equipe da DERF, da Polícia Civil de Sorriso, estava em investigações atinentes a crimes patrimoniais aqui na cidade e em dirigências aqui na cidade conseguiram chegar a um indivíduo que teria contra ele dois mandatos de prisão preventiva em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa aqui na cidade de Sorriso. Pende contra ele também a investigação por outros crimes envolvendo facções criminosas e também homicídios aqui na cidade de Sorriso. Então a nossa equipe realizou a detenção dele e ele foi encaminhado aqui à Polícia Civil para cumprir esses mandatos de prisão. Doutor, o que estaria acontecendo? Por que esses últimos homicídios, não só em Sorriso como na região, as pessoas têm sido mortas e degoladas? Existe alguma explicação para isso, doutor? Olha, a explicação seria a brutalidade mesmo das facções, né? Não é um modo de agir semelhante a todo tipo de crime, mas em alguns crimes, principalmente nesses últimos, pôde-se verificar esse tipo de conduta dos agentes. Esse rapaz, então, ele seria o quebra-milho, o verdadeiro executor. Ele é suspeito disso, doutor? Isso, exatamente. Na semana passada, outros executores desse crime foram presos aqui também pela Polícia Civil. Outros dois menores foram encaminhados à delegacia pela PM no dia do crime. E as investigações foram avançando até que nós conseguimos chegar à identificação desse sujeito aí. Está aí, doutor Paulo Brambila, conversando com a nossa equipe de reportagem. Êxito obtido, viu, gente? Mais uma vez, nós queremos dizer que esse rapaz que acabou de chegar aqui, ele teria sido executor. Essa é a informação da polícia desses dois crimes, dessas imagens que nós estamos exibindo novamente para vocês. Tanto o homem que foi encontrado degolado ali na saída para a cidade de Sinop, e as margens da BR-163, parte do corpo foi encontrada em locais diferentes, como do rapaz que também foi morto a pauladas, cabeça arrancada e jogado dentro do rio Telespires. É o DHPP trabalhando bastante na intenção de acabar de vez com essa situação. As imagens são de Wellington Cássio, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde. Gente, eu estou perplexo com a ação do criminoso. O rapaz não foi uma vítima. Ao todo, que foi levantado pela polícia até o momento, duas vítimas, ele agiu da mesma forma, degolando elas. É uma espécie de troféu para eles, era o mudão do crime. É uma espécie de troféu para provar. Agora, esse rapaz que foi preso, inclusive, pela polícia, já tinha uma outra parte, que eu já ia falar, esse cara não agiu sozinho. Não tem como, ele não agiu sozinho. Só que aí o delegado ressaltou que já existem alguns menores apreendidos pela polícia. Já tem alguns menores que foram apreendidos, já estão lá, estão lá na cadeia, lá. E aí, mediante investigação, conseguiram chegar também nesse rapaz. Agora, o que chama a atenção é que esse rapaz ainda não é o mandante de estudos daqui. Nunca! Você tem dúvida? Você que está em casa? Esse rapaz, nunca que ele é o mandante. Se ele degolou as vítimas, ele pode ainda ter feito... Tem vídeo rolando, eu tenho certeza disso. Tem vídeo rolando dessas execuções, onde são mandadas diretamente para alguém que deve estar no presídio. certeza, para alguém que deve estar no presídio e deu a ordem desta execução. Agora, o que chama a atenção é a crueldade desse crime organizado. Pessoas não são tratadas, mas como pessoas, como seres humanos, como objeto qualquer. Se não é deles, se não faz parte da família, se não faz parte daquilo que envolve eles, daquilo que está dentro do sistema, dentro do organograma deles, é executado, é tirado, de forma cruel, como foi feito com essas vítimas. Você viu a imagem da cabeça sendo tirada daquela lama? Você viu a imagem que nós mostramos? É a imagem pesada, pode ser pesada, mas para quem está em casa, para aquele amigo, para aquele amigo que está andando com a amizade errada, com má influência, ele tem que pensar duas vezes antes de entrar nesse mundão. Ele precisa pensar duas vezes antes de partir para o mundo do crime. Hoje, você é um soldado. Amanhã, deslizou, ele, ó, já arranca o cê. Já tira. E o que chama a atenção é que no mesmo dia tem um te substituindo. No mesmo dia tem alguém para substituir o soldado que foi morto. Ou seja, não tem muito valor. O melhor mesmo é você escolher uma vida certa, correta. Porque se não, meu irmão, olha o fim desses camaradas. Tiveram as cabeças retiradas, degoladas. O rapaz foi preso. Mostra a cara do rapaz lá que sai. O rapaz foi encaminhado. Mas por trás dele, tem muito mais gente. Tem muito mais gente envolvida nesse crime. Muita gente envolvida nesse crime. Olha o rapaz aí. Aí você olha e você fala, não, esse cara aí degolou. Não, jamais. Mas quando tá cubando, rapaz, o estrago é feio. É feio assim como ele fez.